Jesus é o Redentor que veio nos salvar Do mundo de horror, das ondas deste mar A todo o que crê, vitória lhe dará Também rei ao poder, que gozo lhe trará Avante eu vou, avante eu vou Para entrar no céu, na divina almasão Tenho gozo muito profundo, Jesus no coração Não olhando para o mundo, avante eu vou Jesus meu Salvador, ao céu me levará E do destruidor, o corpo esmagará Ao caro Redentor, fiel a que serei A ele com fervor, somente seguirei Avante eu vou, avante eu vou Para entrar no céu, na divina almasão Tenho gozo muito profundo, Jesus no coração Não olhando para o mundo, avante eu vou Trombeta soará, do nosso Criador A graça elevará, dos santos do Senhor Em glória e poder, Jesus regressará Seus servos vão te ver Pois breve voltará Pois breve voltará Avante eu vou, avante eu vou Para entrar no céu, na divina almasão Tenho gozo muito profundo, Jesus no coração Não olhando para o mundo, avante eu vou Revir a Jesus, a fim de me levar A destrutar em luz, o seu amor sem par Abraão, Isaac e Jó, ali no céu verei Ao lado de Jacó, com ele cearei Avante eu vou, avante eu vou Para entrar no céu, na divina almasão Tenho gozo muito profundo, Jesus no coração Não olhando para o mundo, avante eu vou Olhando para o mundo, avante eu vou Tchau 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 Tchau